Você tem que deixar de lado toda a emoção, ficar centrado e nunca esqueça, você joga com a alma tanto quanto com o corpo. O conselho é de Carinha do Jabar, o maior cestinha da história do basquete mundial, até ser superado pelo meu convidado. Um gigante gentil, dizem que às vezes nem tão gentil, vamos ver, membro do Hall da Fama do Basquete Mundial, o Mão Santa, Oscar Schmidt. Bem-vindo. Obrigado, Tassi. Um prazerzão estar aqui. Oscar, Mão Santa, quer dizer então que depois de tudo isso, foi sorte a sua carreira? Treinando muito, você tem muita sorte. Isso foi a minha vida toda, eu treinei demais, cara. Não dá tempo de treinar o que eu treinei. Aí você acaba tendo sorte também. Porque muita bola que você arremessa que não vai entrar, você acaba acertando porque você treinou. Não porque a mão é santa. Claro que não. Não existe isso. Agora, você treina muito, diz que acredita, né? Um pouco em talento e muito em treinamento. Não acredito em talento. Não? Não. Talento você não acredita? De forma alguma. Por quê? Porque eu fui um cara sem talento total. Para basquete? Sem dúvida. Só tinha altura. E aí um dia o meu professor de educação física falou assim, cara, eu sou o treinador lá do Unidade de Vizinhança, lá em Brasília. Você não vai lá? Beleza. Eu fui lá e encontrei um técnico que me treinava, que ele fazia uns exercícios estranhos. Ele botava assim, tipo, pedrinhas, que eu ia ter que ir driblando uma bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Imagina isso para um cara desconcentrado, totalmente desengonçado como eu era. Depois ele trocava. Ele botava umas cadeiras com umas cordinhas que tinha que passar por cima e por baixo da cordinha batendo bola. Um dia eu estava arremessando e ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Não. Ele levanta a bola. Pô, agora eu estou vendo a cesta. Arremessa assim. Eu falei, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Mas começa certo que um dia você vai acertar muitas bolas. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura é o nome dele. E eu guardo ele sempre num cantinho porque é bom você retribuir de alguma maneira. Oscar, mas você está falando que você não tinha talento. Não tinha nenhum. Eu queria jogar futebol e não dava muito certo. Eu era muito mais alto que a maioria. E não estava afim de jogar no gol? Não, de forma alguma. Goleiro tem que ser o pior do time. Fez o giro, volta. Isso, para o Oscar de três. Cesta, cesta de Oscar. Marcel, parou para tomar falta. Oscar, na falta e dois pontos. Dois pontos para o Brasil. Acabou. Final de jogo, Indianápolis. 120 para o Brasil. 114. Está aí o choro do time brasileiro. Quase todo mundo concorda que você foi o maior jogador de basquete brasileiro de todos os tempos. Sim. Menos você, que acha que é o Marcel. É, o Marcel, pô. O Marcel foi outro tipo de jogador. Mas... Quando eu cheguei na seleção brasileira, o Marcel já estava lá. E ele jogava do jeito que eu jogo. Uma volúpia para fazer cesta. E eu também. De repente, ele começou a pensar. Pô, mas se a gente jogar igual um outro, a gente não vai ganhar nada. Ele começou a passar uma bola. Passou outra bola. E virou um negócio de outro planeta, o Marcel. O Marcel é o melhor jogador que eu vi jogar. Modéstia, nessa altura da idade, Oscar? Não é modéstia, não é modéstia. Mas é verdade, pô. É verdade, eu não tenho nenhum problema com modéstia. Eu já reparei. Oscar, o Karim Abdul-Jabbar, ele fala para deixar a emoção de lado na hora de jogar. Mas não era o que eu vi em você. Você é um cara muito racional, treinado, mas você chorava. Como é que você combina essa... É difícil combinar. Porque pode ser o teu maior valor e pode ser o teu maior defeito. Então, é difícil, mas você tem que combinar, porque senão você não vai em lugar nenhum. E eu acabei combinando direitinho. Eu, geralmente, eu chorava quando a gente ganhava, né? É. Poucas vezes eu chorei em derrotas. E na vida, você era chorão como criança, por exemplo? Ah, eu sempre fui. Assim, emotivo. E... Meu pai, tadinho. Ele era tenente da Marinha e nunca deixou de me colocar numa escola boa. E hoje, ele faleceu. E eu estou com esse negócio na minha orelha porque eu não me formei. E meu pai fez de tudo para que eu fosse um ótimo aluno. E eu era mesmo. Eu era CDF para caramba. Meu sonho era estudar engenharia no Ita. Imagina. Ia ser difícil conseguir, mas eu ia conseguir. Aí veio o basquete, aí a gente começa a viajar, aí perde aula, aí não deu muito certo. Não me formei. Fui para a Europa, fiquei 13 anos lá. E eu estou até pensando em fazer um tipo, um curso à distância. Isso ainda está na sua cabeça? Está na minha cabeça. Como está na minha cabeça, também um arremesso que eu errei contra a União Soviética em 88. Porque você não tem muita chance de ter aquela vitória. Tem duas ou três só. O cara que fala que tem 20 chances, está mentindo. E por que esse arremesso está na sua cabeça? Porque quando a gente ganhou aquele PAN, aquela geração merecia ter uma Olimpíada, um Mundial ou os dois. Porque a gente tinha mudado de nível. Porque a gente perdeu da Espanha, em vez de jogar com a Austrália, vamos jogar com a União Soviética. E eu tive a bola para ganhar o jogo e errei a bola. Até hoje você lembra dela? Todo dia. Não tem um momento que eu não me lembro desse arremesso. Em 84, você recusou o convite da NBA, porque na regra da época você não poderia... Essa foi a decisão mais fácil que eu tomei na vida. Você não poderia estar com a camisa que você está hoje, da Seleção. Que ninguém esteja nos ouvindo. Nunca bateu um arrependimento. Nunca. Puta, mas nunca mesmo. Primeiro, a NBA é um campeonato de clubes. Seleção Brasileira se representa um país. A diferença é essa. Eu não trocaria nunca a Seleção Brasileira por um clube. Nem que seja na NBA. Todo mundo fala que esporte é bom, que faz bem para a saúde. Esse cara nunca fez esporte. É? Esse cara nunca fez. Não. Pela, mas estou todo quebrado. Como é que faz bem para a saúde isso? Que dores que o esporte te deixou? Todas. Por exemplo. Eu tive uma dor aqui durante dois anos, que ela doía lá dentro. No quadril. E eu fazia tratamento, parava, não adiantava. A dor estava lá. Dois anos durou essa dor. Mas ela passou. Eu aprendi um negócio. Se você ficar machucado, a chance de você ser cortado aumenta. Então eu comprava ultrassom, tenso, sabia a bula, todos os anti-inflamatórios. Ninguém me via machucado. E em casa estava a Cris fazendo tratamento em mim. Uau. É mesmo. Ó, nós já falamos da mão santa. No próximo bloco, nós vamos falar do pé na porta. Da política. Você se lembra? O Oscar quase foi senador. Você votaria nele? Responde na hashtag provoca. Política é a arte de pedir voto aos pobres, dinheiro aos ricos. E depois mentir para os dois. A frase é do empresário Antônio Hermílio de Moraes, depois de uma breve passagem pela política. Em 98, o Oscar Schmidt recebeu 5 milhões e 700 mil votos e quase virou senador por São Paulo pelo partido de Paulo Maluf. Ele perdeu para Eduardo Suplicy. Ele perdeu para Eduardo Suplicy do PT. Depois disso, ele largou a política. Por que, hein, Oscar? Eu não queria ser senador, né? Eu queria ser presidente da república. Ah, mas é isso que eu queria entender. Para você, o segundo lugar ali... Você é senador, pô, para obter a campanha, basta estalar o dedo e te dão a legenda. E eu queria ser presidente da república. Passei o tempo na Itália. O que eu vou fazer depois? Acho que eu vou ser presidente. Uma coisa mais simples. Simples. Uma coisa simples, né? Ser presidente da república. Aí tive essa chance que o Maluf me deu e fui atrás. Mas não é lugar para mim, não, cara. Por quê? Porque é muita sacanagem. Até... Não me diga, Oscar. Ah, sem dúvida. É? Meu pai não me ensinou isso. Não é lugar para mim. Não é mesmo. Né? Se você vê esses deputados falando aí... Eu, hein? Deus me livre. Se não é lugar para você, por que você se arriscou? Porque eu achava que era. Hum. Então, por mais que a minha mulher falava, não é lugar para você, Oscar. Sim, mas eu quero ver. Eu quero ser presidente. Parece que quase rolou um divórcio da Cris. Sim. Não é que rolou divórcio. Mas a gente brigava constantemente por causa da política. E, pelo basquete, a gente nunca brigou. Eu ouvi também que Dona Janeira, a sua mãe, ficou de joelho inchado, rezando... Exato. Para eu perder. Para você ter... Como se eu gostasse de perder, né? Você ficou bravo com ela? Lógico que eu fiquei. Ficou? Mas hoje, você acha que ela tinha razão? Tinha razão. Tinha razão. Tinha razão. Infelizmente, não é lugar para mim. Até onde que você acha que você chegaria num sonho político? Primeiro, se você é direitinho demais, não entre lá. Porque vai respingar em você. Verdade. Essa é a pura verdade. É difícil saber se eu vou ganhar ou não. Mas, sinceramente, nesse momento, isso já não é o mais importante. O mais importante é ter certeza de que vocês acreditaram em mim. E vocês têm certeza de que eu fui sincero. Obrigado. Obrigado. Obrigado você que me deu um sorriso. Obrigado você que me deu sua mão. Que me deu um carinho, um abraço de amigo. Te levo sempre comigo no meu coração. Oscar, onde tem mais deslealdade? É na política ou no esporte? Pra mim, você faz uma pergunta mais fácil que essa, impossível. Claro que é na política. É. Sem dúvida. No Brasil, a gente não tem, assim, atletas de ouro e dirigentes de lata? Tem. Atleta de ouro tem. Dirigentes de lata, muitos. E isso é no esporte. É, mas no esporte verdadeiro, que é na quadra, não existe nada. E fora dela? Fora tem muito. Dos dirigentes, não dos atletas. Por quê? Até quando que a gente vai ficar nesse? Eles querem se dar bem. Eles querem se dar bem. Eles querem se dar bem. Tem com criança, pô. Você algumas vezes se sentiu usado pela estrutura política? Lógico. Sem dúvida. Como, por exemplo, quando o Maluf te colocou como... Sem dúvida alguma. Como que você foi usado por ele? Primeiro que eu falei pra ele, eu botei mais votos que o senhor. E tive 400 mil votos a mais que ele. E no começo da campanha, ele... Eu lá com 2%. Aí, a semana seguinte, 2%. A outra semana, 2%. Eu falei, para. Tô fora. Não vou... Vou retirar minha candidatura. Aí, sumi. Ninguém me achava. Mas me acharam, né? Eu fui treinar em Barueri, que era onde eu tinha o meu time. O cara falou, ó, o homem tá louco lá, meu. Não. Aí, eu fui lá falar com ele. Eu falei, escuta, que palhaçada é essa que o senhor tá fazendo comigo? Hum. Se o senhor tratasse direito, nessa hora eu ia ter muito mais voto do que o senhor. Hum. O que que é tratar direito? Direito significa me dar o espaço, né? Que ele queria só no bem bom. Hum. Ah, vamos ali na prefeitura, vamos lá no... Sei lá, no... Nesse rodeio, como é que chama aquele rodeio lá de... Lotado de gente? Aí, entra comigo lá. O que que é isso, meu? Não tô aqui pra isso. Aí, já falei pra ele, eu quero ser presidente da república. Hum. Ele, pum, cara na boca. Meu Deus. O Maluf vai usar você de palhacinho de rodeio. Pois é. É isso mesmo. Aí, ele falou, não, a nossa estratégia aqui é eu crescer pra depois te puxar o feio. Aí que eu falei. É. Eu vou ter mais voto do que o senhor. Hum. E teve, né? E teve. Eu passei o Suplicy. Porque era um negócio de outro mundo também, né? É. A campanha do Maluf era um negócio assim, era muita coisa. E... Muita coisa é o quê, exatamente? Muita coisa, tipo, outdoors, showmício. Era muita coisa. Abundância. Abundância. De recurso. Isso. E aí, porra, acabei em primeiro. Falei, porra, é mesmo? Não. E agora, hein? E agora? O que eu vou fazer? Eu perguntava pra eles. Porra, Oscar, você não sabe o que fazer? Falei, porra, sei. Eu quero virar senador. E... Aí, o PT inteiro veio pra cima de mim, falando um monte de besteira. Mas coisas que não eram. Eram todas meia-verdades. Mas o PT não era um partido dos bonzinhos nessa época? Imagina. Que partido de bonzinho, o quê? Nunca me enganei com o PT. Por quê? Porque tem coisas que você não pode tentar fazer à força. Nosso país não merece isso. E eles... Basta ver a Lava Jato que tá fazendo, né? O que que você aprendeu sobre política com o Maluf? Nada. E com o PT? Também nada. E existe solução pro Brasil fora da política? Claro que existe. Claro que existe. O Brasil é um país grande. Grande em todos os sentidos. Como a gente tá em pé, que eu não acredito ainda como é que a gente tá em pé. Porque a gente vem sendo saqueado, né? Nem roubado. Saqueado há centenas de anos. A solução tá onde, então, se não tá na política? A solução tá em votar em pessoas como o Bolsonaro, que rebenta com quem tava roubando. Mas isso é política. É política. O mundo é feito de política. A gente tá fazendo política em você aqui. É. Política. É só saber se essa política vai ser boa ou ruim. Como que a gente vai saber? Lá na frente a gente vai saber. O resultado, né? Exato. No próximo bloco, o tema é vida depois do basquete e da política. Eu vou falar com esse Oscar, que é campeão de palestras motivacionais da família e de partidas jogadas contra a morte. A vida é uma escola de amor. Nossos relacionamentos com amigos, pais, filhos, marido ou esposa são a universidade em que aprendemos o amor e a devoção. Palavras do mestre hinduísta Swami Muktananda. Oscar, o que a vida te ensinou? A vida me ensinou que é muito melhor ficar no esporte que na política. Por quê? Porque o esporte é uma coisa pura. É pura, na essência. Você sabe que você tá jogando lá e você ganha e você perde. E tá ótimo. Agora vai perder na política. Você virou um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Até aí você quer ser o primeiro, Oscar? Lógico. Você já ouviu falar do Top of Mind, né? Todo ano, de 2013 pra cá, eu sou indicado nos cinco melhores. Mas apareceu um tal de Leandro Karnal. Quem que esse cara pensa que é? Ele esteve sentado aí nessa cadeira, mas quem ele pensa que ele é? Ele tá ganhando de mim. Como que isso aconteceu de você virar palestrante? Ah, rapaz, foi nos meus últimos anos de carreira. Eu jogava no Corinthians e era patrocinado pela EMUI. Você lembra da EMUI? Sim. Eu também fiz a EMUI. E um dia um dos diamantes, que é quem podia fazer os eventos, falou, Oscar, eu queria que você fosse fazer uma palestra pra nós. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí fui lá no ginásio da Portuguesa. Tinham oito mil pessoas dentro do ginásio. Eu falei, pô, eu não preparei nada, cara. Ele falou, você vai ter que ir lá falar alguma coisa. Estamos te pagando. Aí eu falei, pô, eu fui lá e falei cinco minutos. Foi um desastre. Mas eles gostaram, porque depois dos cinco minutos tava todo mundo gritando, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Porra, os caras me contrataram de novo. Mas eu já fiz um roteiro, nasci em Natal. E foi assim que começou o meu negócio de palestra. Nos últimos oito anos, você enfrentou um adversário mais duro do que o Dream Team, que é o câncer. Sim. E este ano, parece que ganhou a parada? Ganhei, pô. Isso foi em 2011, né? São oito anos já que eu tive esse alerta. E foi revelado o grau dois, né? Que na graduação dos cânceres, grau um é positivo. Grau dois tá na fronteira. Grau três já é maligro. Grau quatro, você tá morrendo. E foi grau dois. Tá liberado, você tá curado. Falei, mas nenhuma radioterapiazinha? Não. Você tá curado, pode ir embora. Eu fui embora. Dois anos depois, eu tava de férias nos Estados Unidos. Não sei pra que que eu vou pra lá. Porque tudo acontece lá nos Estados Unidos. Me liga o doutor. Oscar, quando você vai voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Falei, puta idiota. Já tá na cara que eu tenho outro tumor. Voltei, ele me mostrou um negocinho minúsculo que eu mostro na palestra, boto até uma flechinha. Senão eles vão saber o que que é. E era já o câncer e eu abri de novo a minha cabeça. De orelha a orelha. Abriu literalmente a cabeça? Literalmente abriu. De orelha a orelha aqui ó. O que que o câncer te ensinou sobre a vida? Antes eu morria de medo de morrer, cara. Mas medo assim e agora eu não tenho mais medo. Esse tumor me ensinou que o que vale é você aproveitar a sua vida. Oscar, você já tinha vivido câncer. Sim. Quando chega o coração, você pensou assim, cara, a morte já tinha tentado me pegar. Ela não vai pegar, não. O que que ela quer tanto com você? Não sei. De repente eu tenho algum projeto bom pra Deus, né? A ver que ele me leva lá pra ver que projeto escondido que eu tenho. Você consegue falar da sua família sem chorar? Ah, consigo. É costume, né? Você vai falando. Tem momentos que você não consegue segurar, tipo no Hall da Fama, né? É. No Hall da Fama você quase matou o Larry Bird, que tava assim virando água de tanto que ele chorava ali do seu... Mas ali é um momento especial, estar sendo homenageado e tal, é diferente. Mas no dia a dia, que eu vivo de palestra, né, hoje, é o costume, você vai falando e um dos pontos altos da minha palestra é falar sobre a Cris. Eu tenho que falar dela. Quem é a Cris? A Cris é a minha guardiã. Ela é minha esposa, minha parceira eterna. E falar dela é sempre um prazer falar dela, porque ela é a pessoa mais tudo que eu já vi na minha vida. Conselheira, sobretudo conselheira, o negócio do outro planeta. E ela manda, né? Ela falou e eu obedeço. Muitos casais, eu creio, que perseguem essa relação. É. O que você tem a dizer pra quem quer encontrar esse tipo de cumplicidade que existe entre vocês? Hoje em dia, não sei se é hoje em dia ou se meus pais já falavam isso, porque quando você acha, fica com ela. Você vai ter briga, muitas brigas. Não é assim, só rosa e flores. Você vai ter brigas. Mas eu acho que hoje em dia, ou também na época dos meus pais, não sei se era a mesma coisa, devia ser. É muito mais fácil separar. Desistir. Sem dúvida. E aí você separa. Aí vai buscar outra. E a outra vai ser igual ou pior que essa que você tinha. Eu achei a minha com 17 anos, estamos juntos até hoje, são 44 anos juntos e morreremos juntos. Mesmo brigando, mesmo discutindo, a gente vai pro túmulo praticamente juntos. Se você tivesse que escolher entre o basquete e a Cris. A Cris, lógico. Sem dúvida. Marli Arantes. Quero que ele fale do dia em que comeu 80 bombons de chocolate. 66. Tá exagerando. Aqui tá 80 de chocolate e baixou no hospital. O que que é isso? Eu comia muito chocolate. Aliás, eu como muito chocolate. Mas em vez de 66, hoje eu como meia dúzia. Tá bom demais. Mas nessa época eu tinha um apetite voraz. Eu ia comendo o sonho de valsa, ouro branco, tudo que eu ia pegando eu ia comendo. Um dia eu acordei urinando marrom, olho marrom, febre. Falei, doutor, tô mal. Me leva no hospital porque eu acho que eu tô com hepatite. Aí eu fui pro hospital, falei, você tá com hepatite porra nenhuma, você tá com intoxicação alimentar. O que que você comeu? Aí eu contei, né, que tinha comido. 66. Em dois dias. E o cara falou, porra, brincadeira, você tá com intoxicação alimentar, meu amigo. Aí me deu os remédios lá e eu curei. Mas não, 80 nunca. Você é um cara que já abriu o coração, já abriu a cabeça. Tem alguma coisa que falta pra você encarar nesta vida? Ah, aquele arremesso quando eu era soviético. Não tem um dia na minha vida que eu não penso nesse arremesso. Porque tirou uma conquista olímpica da minha geração. E minha, né. Aquele foi um momento ruim da minha vida. Pô, eu tinha feito 46 pontos no jogo, imagina. Não valeu nada se eu errei a última bola. Não valeu nada? Nada. O jogador bom tem que meter a última bola. E eu errei a última bola. E meus companheiros fizeram de tudo pra que eu recebesse a última bola. E eu errei a última bola. Então eu penso muito neles que deixaram de ter essa conquista olímpica. Culpa minha. Então me responda uma coisa mais fácil do que essa bola contra a União Soviética. Oscar Schmidt, o que é a vida? Minha vida, eu fui muito além do que eu gostaria de ter ido. Muito além. Mal da fama. Carinho do povo brasileiro. Não tem um dia que eu não saia na rua que alguém me fale uma coisa bonita. Isso realmente é uma coisa que não tem preço. Então minha vida foi linda. Linda mesmo. E só tenho a agradecer. Fui muito mais longe do que eu imaginava. Então, fico muito feliz, né? Porque eu sou feliz na profissão. Hoje eu faço palestra, tá indo bem. Sou feliz no amor com a minha esposa. E tenho uma família maravilhosa. Oscar Schmidt, você falou que a sua vida foi linda. Eu quero saber o que é a vida. Ah, o que é? Uma linda. Hoje eu faço a profissão que eu mais gosto de fazer, que é fazer palestra. Você ver o povo te olhando e eu querendo ouvir você, já é um negócio que também não tem preço. Qualquer tipo de público. E continuo vivendo minha vida boa. A minha vida é muito boa. Agora eu tenho uma missão muito difícil. Diga. Por conta da nossa diferença de altura, nós dois jogadores de basquete. Podemos tirar uma selfie. Vamos embora. Oscar, obrigado, querido, por ter vindo. Saúde pra você. Amém. É o seguinte... Ficou faltando alguma coisa de falar? Não, não, não. Foi bem, foi bem. E eles? Será que eles ficaram em dúvida? Eu acho que eles ficaram em dúvida. Ficaram em dúvida? Mas essa era a ideia do programa. Eu acho que todos eles ficaram numa dúvida tremenda. Como que eles vão dormir hoje? Tchau, pessoal. Dormam bem com suas dúvidas. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.